Fala aí meu pessoal, galerinha da construção a seco, pessoal vou ensinar para vocês inédito um corte de tabica redondo para vocês treinar quando vocês tiverem oportunidade na sua casa é rapidão pessoal, um corte redondo, eu vejo muita gente ensinando o quadrado, eu vou fazer o redondo tem que ser diferente, para a gente não ficar copiando as vezes, eu tenho corte também quadrado no Youtube, e eu agora vou ensinar o redondo, é um do grau que é mais necessitado para esse tipo de trabalho de tabica olha lá galera, chega aqui, a gente colocamos aqui pessoal, um balde para vocês estender o módulo para vocês verem como que é rápido esse tipo de fixação e como fica perfeito do jeito, dessa maneira que eu faço olha lá pessoal por baixo, sem nenhum buraco na emenda, resumindo, está vendo que ela está sobrecarregando uma por cima da outra o aço, tá pessoal, e assim a gente consegue aparafusar, vamos lá, como é que eu faço? passe outra, não tem nada cortado, você passa o dedo, está intacto, tá pessoal, isso que é legal, passando o dedo a gente não tem a saliência, não corta a frente, tá pessoal, eu corto só em cima, aqui em cima e a parte do meio dos dois, tá bom? vamos lá pessoal, como é que eu faço? cortei uma peça de 50 centímetros para vocês entenderem, 50 centímetros para vocês fazerem esse treinamento é 50, eu preciso de 5 centímetros para mim ter esse tipo de fixação, então eu vou modular a cada 5 centímetros, fazer um risco, para vocês entenderem pessoal aqui mais perto para vocês verem vamos lá, como eu falei 50 centímetros, eu vou dividir tudo em 5 centímetros olha lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, tá galera? a gente já risquei, agora eu vou fazer um risco maior para eu poder cortar, presta muita atenção, tá pessoal? isso é muito bacana pessoal estou com o maior prazer de ensinar esse meu público aí que está vindo a pedir para mim no WhatsApp, eu vejo bastante mensagem chegando Renato, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, eu vou fazer vamos lá galera, presta atenção como que é rápido, tá? eu medi aqui de 5 em 5, posicionei o corte para a direita tirei o primeiro vamos lá, o segundo cortei de novo, vou fazendo escama, tá pessoal? ó, e assim eu vou embora ó como que é rápido vou em minha reta tô chegando ao fim dela já pessoal pra vocês verem como que a gente consegue cortar rápido não tem dificuldade não, tá? eu acho que ela é mais fácil do que o quadrado, tá pessoal? o pessoal aí vai me xingar depois fácil para quem já está sabendo fazer, né pessoal? tá certo aqui a gente vamos aprender junto, né galera? pronto, cortei, tá pessoal? aqui eu cortei tudinho, ficou em escama olha como se eu quiser virar ela pra frente eu consigo mas não, eu vou fazer o ao contrário dela, tá? agora eu tenho que cortar a linha reta da onde que eu marquei, ó isso é pra vocês praticarem aí nas suas casas, tá pessoal? como que você vai aprender ó lá galera ficou o filete, ficou olha como que ficou, show de bola, tá vendo? agora olha como que ele vai virar fácil, ó ó, presta atenção, ó ó, eu vou modular fácil, ó ó ó ó ó olha aí galera olha como que virou tá vendo? não tem segredo basta alguém passar essa dica pra vocês olha aqui como ficou a frente olha a parte de baixo como fechou tudinho, tá vendo, ó como ela ficou bem fechada olha que legal agora vamos lá que eu vou ensinar pra vocês parafusar ela, tá pessoal? vou parafusar ela no balde pra vocês verem como que ela é fácil de fixação também nesses ângulos aí você vai modelando o ângulo que vocês quiserem, pessoal ó essa daqui já tá pronta, tá? eu já fixei vou começar aqui uma nova aqui pra vocês entenderem, tá bom? aqui eu já pus o parafuso só pra calçar aqui a gente pode fazer, pessoal na bucha, tá? na bucha que a gente faz a fixação ou no martelo então esses pontos aqui, pessoal é onde que a gente vai pregar ou vai por bucha, tá? eu tô pôr no parafuso pra ficar mais fácil pra vocês entenderem esse corte de tabica redondo, pessoal olha aí acabou o mistério, né pessoal? acabou mas vai resolver aqui a gente vai mostrar tudo mesmo deixa que a RRC montagem vai identificar aí cada um público aí diferente a gente vai passar todas as experiências de obra que a gente tem aí há anos no dia a dia eu não vou esconder nada de ninguém, não o que é bom é isso a gente, meu pai foi e não deixou nada mostrou muito bem pro pessoal o jeito de trabalhar e hoje eu me inspiro nisso em vir trazer pro público, tá? ela já tava colocada, tá pessoal? olha lá pra vocês verem como que ela ficou fixada no ângulo caso fique alguma falha embaixo a gente tem como passar o dedo tratar ela com a massa tá? flexível olha aí, ó tá fixada aqui pra você ver é um balde, é um plástico a gente travou tô puxando, ó pra vocês verem que travou mesmo tá pessoal? aí tá a dica a gente consegue fazer basta aprender valeu meu público fica com Deus até o próximo vídeo que vai ter mais macete aí pro meu pessoal vocês merecem